Olá! e aí e aí e aí e aí e aí já e aí o o o Obrigado. 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 Não estou mesmo que o sistema que é sua a sombra. E se você não está ficando agora ou você vai agora ou você vai? Na, então, vamos para o que você fazíamos isso... ezele? vej m2 solicRIA vej m2 solicRIA vej m2 solicRIA né acelele ezele não é 20 O que a gata chegante é minuto? Era uma coleção do resultado. Ele se acolhe mesmo. É não? Você não vai estar bem bem? Não, você pode ir muito bem. Estou aqui bem, pedi uma coleção. Estou aqui em 2 deus. Não lembro nos oceanos. Justo estou aqui em tempo, não treves. Você não vai estar aqui em 2 deus. Os caisem Os caisem Os caisem Os caisem Os caisem Os caisem Não tem a palavra Só que não quer fazer Isso não quer fazer A caisem Olha a cais Os caisem Os caisem Temos que fazer Obrigado. . Eu já fiz a pílp. A pílp, a pílp a pílp, a pílp a pílp. Pô, você pode fazer isso? A pílp, você pode fazer isso? Pô, eu. Pô, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso. Sim, quero fazer isso agora. Deivilização para mim. Eu vou fazer isso agora quer ser tempo. É apenas o espétozo. Vamos, vamosl brbst. Vamos. Vem, rapaz, eu te quero ver, bebê, você tem naใes borçadas do meu marco, porque eu tenho um, e aí eu tenho uma chave para te ver. Eu te encontro aqui, ó, eu tenho um bisavote, a limonade. Nossa, eu tenho um, eu tenho um bom, assim, eu tenho um bom, eu tenho um bom, né? tudo que eu disse, não, nós devemos fazer isso aí, pessoal, tudo que eu faço aqui, meu irmão, olha aí, tudo bem eu não sei o que é que eu vou fazer Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. 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 E aí A E aí . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sim. E aí você vai começar a passear, você vai começar a passear e ir para o passear. Então, se você vai continuar com esse passear, não é não. A pôs de calma a pôs de calma, a pôs de calma, não é que ia ficar, não é que fica. Eu vou ficar aqui para a palma, mas a pôs de calma, não é que fica, não é que fica a palma. Então, eu vou ficar aqui para a palma. thanks aa a a a a ele ele né Mas na verdade não precisa, não precisa de um problema, mas na verdade agora a manhãs, o que você vai fazer, mas é o problema, e se você vai pegar a fichinha, então você vai pegar a fichinha. E assim todo mundo, se o pichinha vai virar. Posso não, mas não, mas eu vou pegar a filtradeira. Mas é isso, eu vou pegar a fichinha? Por favor, mas você vai, você vai com o fogo de ver, Sim. Bom, o que tem aí? O que tem já mudou a Bicel? Nego. Bem-e. Então, o que acontece, a meio do cartão, só é aqui. Um, o que eu estava parecendo? Um, o mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 O que é isso? Ok, então o meu trabalho ainda... Sparga! Não, eu vou convocá-los. O meu irmão é a pão dos carnais. Sparga! O meu irmão, o meu irmão está indo lá. Você vai ficar com a pão. Ébvão, o meu irmão está indo. Bom dia. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 é o que você quer fazer? Eu não sei porque a gente quer fazer isso mas você não sabe o que você quer fazer Eu não sei Não, não, eu não, eu não, eu não . 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 um não olha 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 A lábora, o que é? Muita vez que você vai lá. Mas tem. Jó, mas tem. A luta, o que você vai lá. Não se desculpe, o que você vai lá? Ma vál. Não se desculpe, o que você vai lá? Não. Não. um 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 Não, 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 não. Isso é o terceiro. Já venhamos. Entrando. É que agora é muito bom. Para isso. Apenas duas vezes. Mas estávamos. Há. Mas estávamos. Você vai? Ou você vai? Ou você pode me fazer? Ou você tem? Ou você vai? Ou foi jamais. Ahi. Ou você vai? Ou você vê? O lugar de um marido de est Means no temimato de 4 milímetros, é como tiver que ser a menor de 50 milímetros. O aparecer tem no tránsito, em um marido o que é que é o tránsito, o que é o modelo o 3 milímetros de baseado, como se colocou em uma casa em um rato, você funciona com um fraco para la vida. E este o ramo de 18 milímetros de baseado, e agora é a 8 milímetros de baseado, a balagem da casa em 1 milímetros de baseado, para que a 1 milímetros de baseado, naospedlessness de baseado, a normalidade da cascada. Um rato, está bem, a valor, a 2 milímetros de baseado, and the same complaints e isso está e aí na verdade e isso então ling a experiência Tá lá com a cálula do disco. Só que você pode ir para ele. Então, eu vou explicar o vídeo. . 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 Esse é um dos corra, ele é um dos corra, não consegue me dizer que é uma coisa. Você não consegue fazer fazer um dos corra? Como se fosse algo mais, o que você pode ver com um dos corra? Se isso era um dos corra, ele era melhor essa coisa, mas temos mais uns dois corra. Muito obrigado, a pavida, e nem estou se E só, então Deixe-se formar a pavida, muito mais de 1 100ml, tá aí, 10 Dr. muito mais de 1 100ml, A menina pusem, pterveçem, a poniça, o slo, pusto, o menino. Puso, querido, a terça, a terça. Nagy ungl Warriors, a terça� ezt, ne hak Cubbe, 長i aurora dali, tongues, picked... a terça česermi, ezt satélik 내가 towards nonchalium a 12 20 a não é 2 1 E a mengeleketa. A 20 centímetros, então o tempo está chegando. E a senhora. 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 A senhora. E 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 a senhora. a o A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Eu não espero que ela me enlhecer ao palo. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. É que eu não sei. Eu não sei. Boa, olha que o pato é esse... Então eu vou gráver cara antes do vídeo. E aí, olha o meu parceiro. E aí, olha o meu parceiro. Eu sempre estou a radeira antes de vocês. E aí, olha, olha. É isso aí, está agora em um bom trabalho. Sim. Desculpa. Então, eu vou ficar assim. O que é isso? 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 O que é isso?